O que eu consigo? Eu passei avisando rádio, tentei cuidado com o que eu Amado no bunker e se crescendo com o Superman Só para desonar esse tema spasco Com o quadro do Bairro, jogando sabone quando eu encontro os placos Guilherme o fantasma da retina Pois era e muito eu tinha que ser central Que amei no fruto da chapa Exalando pro Brasil, então tá me tendo a noite do Brasil Esse é o beat ruim, não é 2-1 Se eu pego essa fossa, só tão coqueiroso Nossa senhora, não é pra arrumar, porque eu não assisto qualquer luz de face E ele tá ficando tão louco, acho que foi, eu vou dar pra mim Um layout, um pré-sate, eu não vou pro princípio Só porque eu tô de nave, de beat, eu te pego na estágia Pega seu físico, joga o vento da garagem Fazendo mimagem, não é o que? Você que eu é o que? Jogo te lote em cima desse jacar Esse é o beat safado de Nike no pé Adidas, V7, me cita, paga Vou ficar muito louco, vou arrumar, sei o que eu faço Esse cara é só, eu tô criminoso Eu tô tendo em longa, você avisou no meu plavio Eu fico forte americano, umas belgas, mas eu sou de curso Me bota no placo, eu não me lembro Eu faço o que cê faz, não é pra mim Esse boy você nunca foi da minha gang Roupa não importa, não é época que tá...